Quem olha para Paulo e Silva Na lógica não imagina Que ali havia algum motivo pra louvar a Deus Amarrados por correntes Com soldados exigentes Que só queriam que eles negassem o Deus que os escolheu Mas perto da meia-noite Paulo e Silas acorrentados Começam a cantar um hino de louvor A música eu não sei A letra muito menos Mas sei que o cárcere inteiro abalou Não, não há barreiras E nem fronteiras que possam calar a voz de um adorador Não, não há prisões Soldados nem trilhões Quando não der pra lutar E tua força acabar Vença com louvor Louve, louve, louve Deus está agindo por você Louve, louve Enquanto louva as cadeias que te prendem Vou estremecer Louve, louva, 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 louva Santo, 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 Tu és santo Senhor, Tu és santo Só Tu és santo No céu de dia e de noite, não param de cantar assim Santo, 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 é o Senhor o Todo-Poderoso Aquele que era, aquele que é e que é divino Não, não há barreiras e nem fronteiras Que possam calar a voz de um adorador Não, não, não há prisões, soldados nem trilhões Quando não der pra lutar e Tua força acabar Vença com louvor Vença com louvor O fracasso